E aí família, tudo bem convosco? Comigo tudo bem? Moçambicano no YouTube. Comigo, maior família, sejam todos muito bem-vindos a este canal a pedido de um inscrito que vamos conversar sobre matrículas para viaturas em Moçambique. Vamos conversar um bocadinho sobre isso de uma forma muito descolada, sem ser uma novela, sem ser alguma coisa muito chata e com o pouco tempo possível. Em Moçambique, até mais ou menos 2011, usávamos matrículas do governo colonial português. Usávamos aquela mesma nomenclatura. Moçambique foi uma colônia de Portugal, então é muito natural que algumas coisas que estão aplicadas em Moçambique ou que foram aplicadas têm um bocado de braço português. Fomos uma colônia. Então, as nossas matrículas até mais ou menos 2011 eram parecidas às matrículas de Portugal até 1992, que eram um conjunto de três letras e quatro dígitos. Nós tínhamos ali uma letra que sempre tinha que começar com M, que é a primeira letra que queria dizer Moçambique. Então, as outras duas letras eram diretamente ligadas às cidades, aos distritos que esses caras foram matriculados. De tal maneira, nós vamos aqui fazer um exemplo simples. Uma matrícula, por exemplo, MMM7575. Então, significa que o primeiro M é de Moçambique, o segundo M é de Maputo, ok? E o M a seguir é a sequência do alfabeto, ok? Desta mesma matrícula. Então, isso significa que nós temos três letras e quatro dígitos. Uma matrícula MLK0001, por exemplo. M, Moçambique, L, Lixinga, o K, é a sequência do alfabeto da matrícula para aquela região de Moçambique. Estamos aqui entendidos. Mas, a partir de 2011, o K, é Moçambique passou a usar matrículas biométricas, ok? São matrículas que são uma combinação de três letras, três dígitos e outras duas letras no final. O K, é desta forma, Moçambique queria alinhar essas matrículas da região África do Sul, usa exatamente este modelo de matrículas. Reino de Suatim também está a usar exatamente este modelo de matrícula. E os outros países aqui à nossa volta também estão a usar esta combinação de matrículas, ok? Então, vamos aqui fazer uma analogia de como é que funcionam, o que querem dizer essas letras. Essas três letras, ok? Mais três dígitos e mais outras três letras. A partir de agora, nós vamos conversar a fundo a respeito desta parte. Vamos aqui supor quando a matrícula iniciou, ok? A matrícula iniciou em 2011. O primeiro carro a receber matrícula biométrica em Moçambique ou que tinha matrícula AAA001. Em Moçambique, no início, para a cidade de Maputo ou para a província de Maputo, tínhamos na cidade de Maputo a matrícula CM de cidade de Maputo, só que passou a ser MC de Maputo Cidade, ok? As primeiras unidades de carros com matrícula AA vinham no final com CM, não MC, mas significa praticamente a mesma coisa, só mudaram a posição das letras. Então, vamos aqui considerar MC no final, ok? AAA001MC. Significa que a terceira letra do primeiro conjunto de letras, ok? Em ordem do alfabeto, pode ir de A a Z. Ou seja, o primeiro carro desta descrição vai ser AAA001MC. O último carro será AAA999MC. O carro a seguir a este passa a ser AAB001, ok? Então, vamos fazer assim. Quando, na ordem do alfabeto, a última letra estiver no Z, isso significa A, A, Z. Vamos supor que já estejamos no último carro. Então, A, A, Z, 99MC, por exemplo. Significa que a segunda letra já pode crescer para B. Então, o carro a seguir passa a ser A, B, A, 001MC. Assim, sucessivamente. Então, a primeira letra só vai crescer quando a segunda e a terceira letras, ok? Já estiverem no Z e no último carro também. Então, fica assim. Quando as matrículas estiverem no A, Z, Z, 999MC. Significa que o carro a seguir passa a ser B, A, A, 001MC. Assim, sucessivamente. Agora, neste ponto, vamos conversar agora sobre as duas últimas letras que vem. Eu dei exemplo de carros registrados em Maputo e não tinham matrícula MC. O MC, no fim, ou as duas letras, no fim, são diretamente ligadas às províncias onde esses carros foram registrados. Então, as duas últimas letras, ok? São abreviaturas, né? Das províncias onde esses carros foram registrados. Então, temos o MP de Maputo, província. MC, Maputo, cidade. São duas províncias aí, ok? Temos IB de Inhambane. Temos GZ de Gaza, ok? Temos SF de Sofala. Temos MN de Manica. Temos TT de Teto, ok? Temos EB da Zambésia. NP de Nampula, ok? Temos CA de Cabo Deligado. Temos NS de Niança, ok? Estamos juntos até aqui. Então, as duas últimas letras são diretamente ligadas às províncias. Ignorem os distritos ou as cidades, como eram nas matrículas anteriores, ok? Agora são as províncias, ok? Todas essas cidades de cada província são subordinadas à província, ok? Então, é assim como estão a funcionar estas novas matrículas. Eu não sei se vos fiz entender nesta parte. Existem também as matrículas especiais. Nós temos as matrículas do Corpo Diplomático, que vai começar com CD e uma sequência de números. Existem as matrículas de viaturas do governo, que vão começar com E. Então, eles começam de E de Estado, ok? E uma sequência de letras, uma sequência de números e uma sequência de outras duas letras. A maior parte desses veículos estão a ser nacionalizados dos E-Maputo. Então, a maior parte deles vão terminar com MC de Maputo. Então, o primeiro carro do Estado com esta matrícula é um E-A-A-A-001-MC, ok? De Estado, depois a sequência de duas letras, ok? Mais três dígitos e duas outras letras. Os veículos, ok? Implementos, os veículos não motorizados. Aqui, os veículos que necessitam de um veículo motorizado para puxar, ok? Para ser articulado a este. Estamos a falar de atrelados. Eles também têm matrícula, mas tem uma matrícula específica, que são duas letras, três dígitos. E, no fim, também a província onde foi registrado este implemento. Então, para um atrelado que é registrado em Maputo, vai ter a letra A-A-A-001-MC. E assim, sucessivamente, existem as matrículas do exército que vão iniciar com FAM de Forças Armadas de Moçambique. Um conjunto de dígitos e vão terminar também com seu escalão, né? De qual nível elas estão inseridas dentro do próprio exército. Um exemplo, temos EM, né? De Estado Maior. É aqui um exemplo. Estamos entendidos, irmãos? No próximo episódio, se vocês compartilharem este vídeo de verdade, eu trarei aqui as matrículas personalizadas, sim. Em vez de ter esse conjunto de letras, você pode ter lá o seu nome na matrícula do seu carro. Se compartilharem bem este vídeo, eu trago esses dados todos com custos, tudo o que vocês precisarem para poder ter um carro com matrícula com o vosso nome, ok? Estamos juntos, irmãos? Aquele abraço!